é que é direto assim e de acordo não eu pego eu chego na primeira coisa que eu faço para nas gurias pega um choque porque não adianta não adianta e tu num jogo de futebol sem tomar uma cerveja né para começar então já pega uma cerveja já vou ali às vezes tem um pessoal ali eu olho para fazer uma entrevista comigo ah mas para onde é que é todo mundo pergunta que ela sempre faz tá mas para onde é que eu digo ah é para o rolê da Cris vai estar com a Real Tricolor vai estar com a Real News vai ter na jornada esportiva vamos vamos aí rola assim mas é tudo de improviso tanto é que eu fiz uma gafe né no dia dos pais conta conta essa aí eu venho e você fala vocês topam fazer uma entrevista comigo três pessoas claro topo aí eu digo o que que tu quer falar para o teu pai nesse dia dia dos pais e a guria não que eu quero dizer feliz dia dos pais que não sei o que aí eu cheguei no guri ele meu pai morreu e eu disse gente pelo amor de Deus corta eu nunca pedi tanta desculpa para alguém como eu pedi para aquele ser humano mas não era dia dos pais vivos né era dia dos pais mas é mas é mas aí foi assim o jeito que ele falou para mim assim ele me ele me destruiu na hora ele meu pai então quando tu começou a falar eu achei que tu tinha trocado ali às vezes a pessoa é casada né já isso às vezes a pessoa é casada com um pai mais velho não é meu pai eu fiquei com medo não eu fui assim e e aí no final graças a Deus era é maluco porque essas essas entrevistas assim louco sem preparação vai e vão perguntar e pai difícil é difícil né não tem várias assim tem várias que eu tenho guardado assim que eu não consegui postar porque como foi nessa nessa emoção assim aí sai muito palavrão muita coisa e eu tive que dar umas cortadas mas aí aí isso isso vai esse conteúdo não vai só para tua página no instagram vai também para outros lugares então eu boto pouca coisa no tiktok sabe eu até tenho mas não não sou muito adepta ao tiktok é mais instagram mesmo é mais a minha área assim que eu sei mexer que eu sei fazer tudo é a estratégia é mais a minha essa essa questão da rádio news ali como é que funciona crise isso vocês geram conteúdos para eles como é que eles te convidaram como é que funciona então a gente já era amigos né somos amigos de longa data né quer dizer éramos rivais e agora somos mas é que quando no meio da política né como a gente trabalhava no meio da política vocês sabem como é que funciona né todo mundo se matando mas depois tá tudo certo é assim não adianta aqui com a gente é mais ou menos isso e aí ele nos convidou né ele viu o rolê que eu tava fazendo aí a gente começou com festas né eu comecei a fazer parceria com ele com festas para mostrar as casas noturnas que a gente tava indo tudo mais as festas que tava acontecendo aqui em canoas né tava fazendo essa parceria com ele e aí ele começou a narrar os jogos com a pachola quando ele começou a narrar os jogos com a pachola ele disse fala Cris o que que tu acha de ir lá com a torcida e eu digo bora bora mas que nem eu digo é amor eu faço realmente amor a camiseta a gente vai a gente tá construindo né ao sul um lugar ao sol né mas é o amor mesmo assim e a parceria é muito legal estamos sempre nas jornadas né eles eles dentro do estádio e eu lá na rua como todo mundo o e e e Obrigado.